O nome da Assembleia General, tenho o honro de desejar a bem-vindo às Nações Unidas, à sua excelência, o General Francisco da Costa Gomes, Boteflika dá as boas-vindas ao Presidente Português e convida-o oficialmente a dirigir-se à Assembleia. À direita de Boteflika, Curto Valdheim, Secretário-Geral das Nações Unidas. E agora o Presidente Costa Gomes vai dirigir-se ao pódio para usar oficialmente a palavra. Pela primeira vez, um chefe de Estado português vai usar da palavra nas Nações Unidas. Senhor Presidente, em nome do povo português, Saúdo fraternalmente todos os povos do mundo, reconhecendo fazê-lo numa indigna Assembleia, cuja vocação universalista é o polo de condensação das melhores esperanças dos que amam a justiça e a paz. Saúdo Vossas Excelências, Senhor Presidente, e todos os representantes nesta Assembleia Geral, em que recaem as mais transcendentes responsabilidades da história da humanidade. reconhece o mundo que, com as deficiências próprias das obras humanas, tem esta organização procurado garantir um clima mundial de tolerância, de paz, de segurança e de justiça. todos os homens de talento e de gênio que nesta organização têm sabido colocar os ideais do bem e da equidade universal acima dos interesses nacionais ou regionais são marcos na rota ascensional da dignidade humana. Sou o primeiro chefe de Estado de Portugal que tem o privilégio de se dirigir à opinião pública mundial beneficiando-o da vantagem de o fazer aqui e perante Vossas Excelências. O meu país tem uma história longa de mais de oito séculos e não nos será difícil perdoar a memória do último meio século orientada por homens que não souberam sintonizar os seus ideais com a alma coletiva do povo a que pertenço. Nas histórias de todos os povos há relâmpagos de inspiração que lançam as suas forças vivas no caminho mais nobre e mais eficaz e há golpes de cegueira política que alienam a vontade popular e lançam as pátrias em caminhos obscuros e estériles. Os espíritos superiores são aqueles que pairam acima dos acontecimentos historicamente fugazes e conseguem a visão global e sintética que crie uma perspectiva crítica e justa da vida de um país. Não sou otimista ao atribuir ao povo português um saldo histórico fecundamente positivo. Contribuímos decisivamente para o conceito planetário que o homem de hoje tem de si próprio. Estivemos com os pioneiros bons em cuja legislação a abolição da escravatura foi mais uma conquista da ciência jurídica. Demonstramos que a pobreza de recursos não impede o fenómeno focundo de uma vivência interracial que torna os povos mais irmãos e mais unidos. No grande espaço da expressão portuguesa 130 milhões de pessoas respondem por esta afirmação. Somos um povo europeu em cuja paisagem e arte se amalgamaram influências de todos os continentes e em cujo sangue há marcas genéticas dos clãs europeus das tribos do norte ao sul da África da Ásia e das Américas. Senhor Presidente, sou o chefe de Estado de um país que depois de humilhado por meio século de ditadura soube iniciar na longa noite de 25 de abril uma revolução sem sangue que outros classificaram da mais pura do século. Estamos perfeitamente determinados a salvaguardar a pureza dos principais objetivos revolucionários. devolver ao povo português a dignidade perdida implantando condições de vida mais justas com instituições democráticas pluralistas legitimadas na vontade do povo livremente expressas. Iniciar o processo irreversível e definitivo de descolonização dos territórios sob a administração portuguesa. Não mais admitiremos trocar a liberdade de consciência coletiva por sonhos grandiosos de imperialismo estéril. A nossa revolução iniciada com o 25 de abril apesar de embaraços e dificuldades continua a demonstrar o alto civismo do povo de Portugal. Aqui deixo um convite aos autoresponsáveis políticos desta Assembleia para verificarem em Portugal que o ambiente geral de tranquilo labor e de ordem social não justificam generalizações alarmistas a partir de pequenas perturbações sociais que o governo provisório sempre sanou e ultrapassou. Nestas condições estou à vontade para afirmar solenemente que o governo português tem intenção e capacidade para cumprir na letra e no espírito a Carta das Nações Unidas e todos os compromissos internacionais políticos comerciais ou financeiros a que se encontra vinculado. No plano interno manteremos um processo democratizante onde com o mínimo de sofrimento vamos desintoxicar os espíritos de meio século de propaganda de extrema direita construiremos um ambiente de tolerância política e multipartidária iniciaremos a politização do nosso povo e dar-lhe as condições para a livre escolha do regime pluralista em que desejo viver. No processo da descolonização manter-nos emos fiéis aos princípios do direito internacional da autodeterminação e independência na aplicação concreta dos princípios teremos a flexibilidade do espírito suficiente para salvaguardar os interesses dos povos a descolonizar seremos tão dinâmicos quanto exige a impaciência de quem toma uma tarefa com muitos anos de atraso e tão pacientes quanto indispensável à felicidade dos povos que sofreram na carne as consequências da anterior situação política portuguesa. Saberemos evitar figurinos estereotipados e procurar para cada território a solução mais adequada à garantia da génese feliz de uma nova pátria. No plano das relações internacionais procuraremos intensificar as relações económicas e políticas com todos os países amigos tradicionais e com todos os povos do mundo. Aproveitaremos as relações históricas com outros povos para desenvolver aceleradamente justas situações de interesse mútuo incluindo os países existentes de expressão portuguesa as novas nações irmãs em formação pelo processo de descolonização em curso e não esquecendo os Estados Árabes e outros cujas raízes históricas se cruzaram com as nossas ao longo dos séculos. As origens culturais latinas facilitar-nos ão o reforço da solidariedade com todos os países latinos da Europa e da América. O estádio do nosso desenvolvimento a nossa situação geográfica o sentimento e antirracismo congénito do nosso povo são a garantia de uma ligação de fácil entendimento e fraterna entre ajuda com todos os povos do terceiro mundo com todos os povos do terceiro mundo. Não mais resta o direito à sociedade internacional para anatomizar Portugal com o forrer da suspeição ou da consideração condicionada. Nestes termos Portugal no desenvolvimento de uma revolução dos espíritos dos comportamentos e das atitudes sociais na pacífica revolução de escala de valores que colocam em lugar justo os pobres e os desprotegidos sentem-se no direito à solidariedade e auxílio da sociedade internacional em que se integrou. Esperamos das Nações Unidas e suas agências especializadas o rápido levantamento de todos os embargos e restrições que vimos sofrendo. A situação pré-democrática em que vivemos tem importantes dificuldades económicas e financeiras que melhor serão vencidas se os países democráticos do mundo se dispuserem a uma solidariedade material e moral rápida fraterna e justa no seu preço financeiro e político. Esperamos deles essa atitude amiga. Ao nível das preocupações internacionais Portugal manifesta o seu profundo desejo de ver as grandes potências mais dinâmicas no caminho do desarmamento mundial e que os enormes recursos que ficariam disponíveis sejam canalizados para os países mais desfavorecidos onde em cada homem a luta pela sobrevivência é um drama que lhe nega o direito à cultura e ao progresso espiritual. No seu instinto intercontinental humanismo o povo por doer considera-se irmão de todos os povos oprimidos e declara a disposição de contribuir para todas as iniciativas que visem debelar a fome no mundo melhor distribuir as riquezas e salvo a guardar os princípios da declaração universal dos direitos do AMA. Senhor Presidente dentro de dias a organização das Nações Unidas celebrará o seu 29º aniversário. A voz dos mais fracos teve aqui uma tribuna quando a lei da força se sobrepôs à força da lei. A voz dos oprimidos clamentou a ignomínia dos opressores o clamor dos povos aqui frio a consciência dos que esbanjam em supérfluo o excesso de recursos disponíveis. Adversários exaltados aqui descomprimiram em palavras as pseudo-razões que a opinião pública reduziu a dimensões razoáveis. Quantas canseiras e esforços desta organização têm sido estériles quando os orgulhos egoístas calaram a voz da justiça e da razão. Mas em larga contrapartida quantos fracos sentiram apoio quantos oprimidos foram libertos quantos pobres foram amparados quantos exaltados sentiram o ridículo das suas paixões das suas posições apaixonadas. O 29 aniversário abre novo capítulo de uma organização que seguramente a mais transcendente instituição que o espírito humano soube criar. a todos os que direta ou indiretamente contribuíram para a gênese e funcionamento da organização das Nações Unidas a nossa gratidão por nos haverem oferecido mais um dia maior da humanidade. Vou terminar dentro de um momento porque de nós o mundo espera muitos esforços concretos e pouca retórica. Saúdo os países tradicionalmente amigos nas boas e más horas do meu país. Saúdo os países de expressão lusida atuais e potenciais dos quais a humanidade espera o fortalecimento de laços comunitários fraternos e de mútuo respeito. saúdo todos os povos latinos países irmãos numa cultura de cujo sentido humanístico os povos oprimidos têm o direito de esperar auxílio. Saúdo todo o terceiro mundo com a certeza da sua compreensão quando sublinho especialmente os povos de África incluindo os povos árabes também gravados no sangue e na alma do povo a que pertenço. Saúdo os povos africanos que depositando inteira confiança na honestidade e sinceridade do nosso processo de descolonização estabeleceram connosco relações diplomáticas e da amizade que muito nos sensualizaram. Termino saudando todos os homens bons cujas preocupações se focalizam em construir uma humanidade melhor mais pacífica mais segura mais fraterna mais progressista. Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida. Muito obrigado Sr. Presidente. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos